Alá pescador, pescador, finalzinho de tarde, maré muito baixa, né, agora hoje ventou muito o dia inteiro, finalzinho de tarde, maré baixinha, baixinha, baixinha e nós estamos aqui ó, com a isca tapinha da AKV, essa corzinha aqui que todo mundo pediu pra eu fazer vídeo com ela, barriga laranja, ela é cromada com as costas pretas, até a mutuca quer pegar ela, olha lá ó, até a mutuca quer pegar ela, olha lá ó, sai do meu dedo não, pessoal, você já conhece a isca, a isca é fantástica, é um stickzinho, olha só, stickzinho, tá, eu vou mostrar como é uma nada pra vocês, ela é uma isquinha pequena, tá, você consegue fazer chamadinha ó, ela tem uma flutuação rápida, você consegue afundar ela, trabalhar embaixo, consegue trabalhar em cima zarando, tá, é que o barco tá andando e a maré tá andando pra lá, aí por isso que ela tá meia tensa, mas ó, olha só, consegue zarar em cima ó, zarar em cima, tá, zarar muito bem, muito bem, é uma isca pequena, muito convidativa, mesmo pra peixes grandes, você consegue trabalhar uma chamadinha, consegue trabalhar uma chamadinha ó, 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 consegue mesclar, dá uma mergulhadinha ó, faz a chamadinha, mergulha, deixa ela subir, mergulha de novo, chama, catimba, catimba, zarar um pouquinho, zarar em cima, zarar embaixo, é uma, é uma isca bem legal, filma minha mão, que eu vou, eu vou falando o que eu tô fazendo, tá, eu tô fazendo só chamadinha agora, ó, 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 lembrando sempre a folguinha da linha aqui, tá, uma barriguinha, pra você conseguir fazer esse estralozinho nela, né, pra ela afundar, afundou, dois toques, você afunda ela, aí você continua zarando, ela vem zarando embaixo da água, quer zarar em cima, recolhe, recolhe a barriga e deixa a linha reta e vem zarando, ó, aí você tira essa folga na frente, tá, quer esticar, mantém a folga, não quer esticar, tira a folga, quer zarar, você tira a folga, tudo legalzinho, vou falar um pouquinho do equipamento rapidinho, carretilha Genk, linha Midori, essa aqui é 020, 020, isso mesmo, 021, alguma coisa assim, coloquei a linha um pouquinho maior, porque eu tava preparado só pra pegar hoje flecha mesmo, né, mas no finalzinho de tarde, com essa maré tão baixinha assim, vai ser difícil de pegar peixes grandes, pode até sair flechinha, mas flechinha um pouquinho menor, né, vai sair carapau, vai sair o peixe pênalti, então, colocar a tapinha pra gente brincar um pouquinho com ela, é, que é uma, é uma, uma isquinha que sempre pega peixe, né, tô caloque, 7 libras, uma tapinha, né, que é bem levezinha, e tô com um liderzinho, esse aqui é o Conan 040, se eu não me engano, tá, mas isso eu vou deixar descrito aqui embaixo, vai tá na descrição do vídeo todo o material, e vai tá também afixado no primeiro dos comentários, certo? Material top, equilibradinho, isquinha bem pequenininha, maré baixa, seca, quase não tem galho, mas tem peixe aí, a água tá boa e agora parou de ventar, dá pra riscar uma isquinha menorzinha, tá quase, quase a penumbra, não sei nem se vai sair muita coisa no vídeo, mas nós vamos atrás dos peixes com a gente, vamos lá, vambora! É isso aí, pessoal, finalzinho de tarde, a maré tá bem seca já, vamos tentar achar alguns peixinhos com uma isquinha menor agora, porque basicamente o que vai ter aí na beira é peixe menor, né, peixe grande mesmo é mais difícil, devido à quantidade de água, altura de água que tem lá, né, então vamos ver se com a tapinha a gente consegue acertar alguma coisinha, afinal é uma isquinha pequenininha. Como eu já falei várias vezes pra vocês, a tapinha é aquela isca que se tiver peixe ele vai atacar, mesmo sendo grande, viu? E essa corzinha aqui, é barriga laranja e cromada, né, o que acontece? Eu já falei várias vezes pro pessoal que acompanha as lives, finalzinho de tarde, comecinho do dia, a cor cromada é bacana, você pega a luz meio angulada, né, então ela acaba dando um aspecto pra isca mais interessante do que um sol a pino, por exemplo, né? Então por isso que eu escolhi essa corzinha e essa isca pra finalzinho de tarde agora, vamos ver se vai dar resultado. Se a gente passar pelo peixe, pega, precisa passar pelo peixe, né, mas se passar, pega sim, com certeza absoluta. Se a gente passar pelo peixe, pega como se passar, pega a luz, vai levar um pouco mais forte, tá a paz? Tá a pau, acho. Hahaha! Gogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogô! Não deu nem tempo, trabalhou pelo número que pegou. Vou jogar lá de novo, de repente tem mais lá, mas é o que eu falei, tapinha é tapinha, tapinha passou pelo peixe, pega, tem peixe atrás, pegou, mais um, escapou, Boom!alopum subiu na isca, tamanho muito convidativo né. Olha o peixe atrás Subiu, hein, pessoal Peixinho bom, viu Vamos ver se ele sobe de novo Peixinho bom Peixinho bom pra caramba Ele é robote Acho que vocês viram Deve ter vindo a silhueta dele aí Olha só Enxarotou a isca Olha que flecha bonito, rapaz Flechinha bonitinho Pro finalzinho da tarde Meu Deus do céu Você é malandro, hein Você queria comer a isca todinha Inteira mesmo Peraí que eu vou soltar você Fica tranquilo Só tô salvando você aqui, ó Olha que bonito, olha só Olha que flechinha bonitinha Que legal Você viu, a gente começou naquela esquina ali, ó De lá pra cá A gente pegou dois carapau Bateu dois robalo E mais um flechinha aqui Vai, 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 bonitão Vai Vai, vai Vai embora Bom, pessoal É isso aí Finalzinho de tarde Como eu falei pra vocês Ela já era Quando a gente começou a bater lá No comecinho da curva Já era Bem tardezinho Saiu dois carapauzinhos Saiu um flechinha bonito E nós vamos encerrar Porque eu não tô enxergando mais nada E eu Pescar sem óculos de sol Eu não faço isso de jeito nenhum Porque se o peixe pegar Balangar E essa isca vier no olho da gente A gente pode ficar cego fatalmente, tá Então eu não aconselho ninguém Pescar sem óculos de Porque além da proteção Pra você Do sol De conseguir ver o peixe melhor Se ele for polarizado Ele protege de um possível acidente, tá Bom Consegui mostrar pra vocês Já mostrei várias vezes Depois eu vou trazer um vídeo completo Com ela Pescando o dia todo Porque vale a pena É uma isca que vale a pena Mostrar com mais carinho, né A gente pegou no finalzinho da tarde Aproveitando que A gente tava com esse tempinho ali Falei Ah, vou dar uns pintos com a tainha Com a maré seca Quase não tem galho Pra poder mostrar Mas acho que vale a pena Certo? Essa aqui é a tapinha Essa corzinha aqui é a 36 Ela é cromada As costas é preta A barriga é laranja Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Todo o material que eu usei Nesse vídeo Vai tá aqui na descrição Do próprio vídeo E também é fixado aí No primeiro dos comentários Um grande abraço pra vocês E até o próximo vídeo, pessoal Valeu! Tchau! 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 Obrigado.